Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Chico, se você tá chegando nesse vídeo agora já deixa o seu like aí Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo, se inscreve aí no canal e marca a opção todas aí do sininho Pra receber em primeira mão nossos vídeos Eu vou fazer um vídeo diferente pessoal, pra vocês, eu vou filmar o Rio Negro aqui pra vocês A Praia da Ponta Negra de Manaus, né? Tudo a ver com peixe porque é rio, né? Então eu tô indo visitar um parente lá próximo e aí eu vou aproveitar e filmar pra vocês uma parte do trajeto que eu tô fazendo E eu consequentemente quando eu chegar lá na praia, né? Eu vou filmar também pra vocês, beleza? Então fica ligado aí no vídeo, tem muita coisa legal aí Continuando, isso aqui há muito tempo atrás pessoal, isso aqui era um balneário, cansei de vir tomar banho aqui Aqui é um engarapé, ó Faz tempo que agora já tá poluído pessoal, infelizmente O ser humano vai chegando e vai poluindo tudo Essa estrada aqui se chama Estrada do Turismo Eu cheguei em Manaus em 90, isso aqui era praticamente interior, né? Hoje não, hoje é tudo, bairro pra todo lado aí Tem maria verde ainda aqui, mas tem muitos condomínios já também aqui Pra quem conhece Manaus Beleza? Aqui meus amigos Esse prédio aqui, ó A minha esquerda aqui, ó Isso aqui é o Sivan Que é o comando de vigilância da Amazônia Onde todos os radares são acompanhados aí em tempo real Vários radares que existem na Amazônia Projeto chamado Sivan Essa aqui pessoal, é a entrada pro aeroporto De quem tá indo ou a saída do aeroporto De quem tá vindo pra Estrada do Turismo Que continua a mesma estrada que eu estou filmando desde o início do vídeo aí pra vocês Aqui nós já estamos bem próximo do Rio Negro, né? Vamos sair em cima da Praia da Ponta Negra Vou filmar um pouquinho pra vocês lá Meus amigos, continuando aí Se você observar aí no horizonte Você já consegue enxergar o Rio Negro Antigamente a gente enxergava melhor Agora já construíram esse prédio aí na frente Felizmente a modernidade faz isso Tampa as paisagens, vamos dizer, difícil E estamos chegando agora na Praia da Ponta Negra Fica aí na frente Parte do Rio Negro Que tá chegando em Manaus Descendo o Rio Negro no sentido do encontro das águas do Rio Negro Com o Rio Solimões, né? O Rio Amazonas Vai passar exatamente na frente dessa praia da Ponta Negra Um local cruz amazonense Pra todas as pessoas que vêm aqui Muito bonito, né? Vou filmar aqui toda hora pra vocês aqui terem uma ideia Estamos chegando aqui, ó Espero que vocês gostem do vídeo, como eu falei, né? Canal de aquafonia, mas é bom mostrar a cidade que a gente mora E Rio tem tudo a ver com peixe, né? Então, inclusive eu crio peixes, né? Que são daí do Rio, né? Que é o Tambaqui, a Matrichã, a Curimatã, né? Já criei Jaraqui também Aqui à minha esquerda eu tenho a praia E aqui são os prédios, né? Que é um dos metros quadrados mais caros de Manaus O apartamento aqui é na Casa dos Milhões Beleza? Chegar lá no final, vou... Tá tudo fechado agora, pessoal Devido à pandemia Não pode, né? Você vê que não tem carro Na época as barraquinhas tudo fechadas Na época que não tava ainda com as restrições do coronavírus Isso aqui dia de segunda-feira era lotado E o pessoal geralmente vem pra cá E... Segunda-feira é bastante movimentado aqui Hoje não Mas dá pra dar uma paradinha aí E fazer umas filmagens pra vocês aí Beleza? Liga aqui no final pra dar o retorno E tem estacionamento Tá muito bacana aqui E uma bola de retorno Enfim Tá indo, voltando já pra praia Dar o retorno aqui nessa bola Aí pra dentro ainda tem Marinas Tem condomínios Aqui é o corpo de bombeiros Samu aí, ó A gente vai Passar um local aqui pra estacionar, né? E aí eu vou filmar pra vocês a praia aí Vamos procurar um local aqui pra gente estacionar Beleza? Uma acelerada no vídeo aí em alguns momentos, pessoal Só pra não ficar cansativo aqui Eu tô aqui na orla já Estacionar ali na frente E aí eu vou fazer uma filmagem de lá Mostra pra vocês aí Beleza? Aí pessoal, eu estacionei o carro aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí Aqui é o calçadão da praia, ó Ali é o rio, ó Que é a famosa praia da Ponta Negra, pessoal Aqui é os edifícios aí, ó E Um local muito legal aqui Pra você Quando tá Na época que nós estamos aí com restrições, né? Um local muito bom aqui pra você Vim com a família Um local bom Agradável E aqui pra vocês Chegar mais ali na frente Eu vou filmar o rio pra vocês Beleza? Aqui tem uma entrada, pessoal É como se fosse um mirante aqui Vou mostrar o rio pra vocês Vou mostrar a ponte Rio Negro Que é a ponte que hoje faz a gente Facilitou a nossa vida A gente atravessar pro outro lado, pra outra margem Antigamente tinha que pegar uma balsa Hoje em dia a gente usa uma ponte aí Conhecida como Ponte Rio Negro Olha aí o rio, pessoal Isso aqui é o Rio Negro Tá muito cheio esse ano, ó Felizmente esse pé de Imbaúba tá justamente no local Não dá pra ver a ponte Vou tentar levantar aqui, ó Pra ver se vocês conseguem ver a ponte É o Rio Negro, ó Filmar mais ali na frente Que dá pra mostrar melhor Pra vocês aí A ponte lá E a porta da praia Aqui, pessoal Uma academia, ó Ao ar livre aqui, ó Você pode tomar Fazer sua ginástica aí, ó Pô, meu querido Eu não tenho, ó A academia é o ar livre aqui, pessoal Pode usar aqui, ó Uma rampa que desce pra praia Você vê aí que o pessoal pedindo dinheiro Pessoal, é normal Em qualquer lugar do mundo, né Eu viajei bastante Onde a gente chega, né Quando eu tenho até dor Mas realmente eu não tenho aqui Quando a gente vê que a pessoa é realmente pra comer Tem problema nenhum Você ajudar a pessoa No caso aqui Eu realmente tô sem dinheiro Só tô com cartão de crédito aqui no bolso E aí, ó Você vê que tem alguns banhistas ali na frente Dá pra mostrar pra vocês aí Alguns banhistas ali, ó Foi liberado, né Por parte da praia já Por isso que essas pessoas estão aí Mas até dias atrás Tava tudo fechado Nós estamos Hoje é dia 17 de maio Inclusive eu tomei minha segunda dose da vacina E aí eu vim, aproveitei pra vir pra cá Porque eu fui tomar a vacina aqui próximo Vou visitar um crime Você vê aí, ó Tem bastante gente, inclusive, na praia Logicamente mantendo as Devidas Restrições Manaus, graças a Deus Já tá muita parte da população Imunizada pela vacina Graças a Deus A gente teve aquelas duas Fases aí Muito forte, né Da doença Da covid A gente já tá mais tranquilo agora Você vê aí, ó Bastante banhistas Isso aqui é o Rio Negro, pessoal Praia da Ponta Negra Vim Manaus Vem conhecer aí Essa praia aí Os nossos amigos aí do nosso canal Caponia de Quintal Vem me visitar aqui Já pode vir tomar um banho aqui no Rio Negro Beleza? Tomar uma água de coco aqui Deixar uma barraquinha que aceite cartão Depois eu filmo mais um pouquinho pra vocês aí Aqui, meus amigos Isso aqui é o anfiteatro da Ponta Negra Onde tem shows Aí, ó Você vê que isso aí É muito importante no anfiteatro, né Imitando os teatros Teatros romãos, né A Grécia, também Aqui, ó A faixa de areia Tem um detalhe curioso Há muito tempo atrás Quando eu vou ver se eu acho mais foto Vou colocar aqui as fotos nesse comentário Que era essa praia Quando o Rio enchia Na época da enchente Como agora Não ficava mais praia, pessoal Ele teve um Trabalho muito forte De um governador Que ele decidiu Que ele ia fazer essa praia Ficar perene Então eles fizeram Dragagem de areia Conseguiu fazer com que a praia Ficasse O todo E ele conseguiu toda essa Essa praia Essa infraestrutura Então hoje é permitido Desde esse ano Essa água não vai até aqui, pessoal Aqui, ó Porque você vê Onde ela já está ali, ó Tá muito cheio Então aqui mais 50 centímetros De água aqui, ó Porque quando eles fizeram Aqui pra Caldeira Eles fizeram pela última enchente Que tinha sido Ano de 2012 2012 é muito grande E esse ano de 2021 Segundo As previsões De 2012 Vai ser batida E o vídeo Que eu quero falar Pra vocês aqui no canal Também Lá no centro De Manaus A enchente Que já cai forte Então aqui a gente já está Chegando na Nesses pontos aqui, pessoal Onde fica os salva-vidas Os bombeiros Geralmente ficam aí Vou andar na areia Porque eu estou de tênis Então Vou filmar pra vocês aqui Barraquinhas Voltando ao normal Perguntei do rapaz Ele falou que até as 17 horas Já pode ficar Mantendo as devidas Restrições aí De distanciamento Você vê que as barracas São expostas Uma distante da outra As pessoas na mesa Mantendo distanciamento Isso aí é E que nas regras A gente vai longe Aqui já é o final Da praia, pessoal Aqui eu vou filmar A ponte pra vocês Agora aqui Eu vou dar um zoom Consegue ver a ponte Aí Praia nesse sentido aí O rio desce Dali, pessoal Ele vem E vai pra lá Depois da ponte Aí mais ou menos Imagino 8 quilômetros Onde tem um encontro Das águas O rio negro Com o rio foi Beleza É isso aí Eu queria fazer Esse vídeo legal Pra vocês Mostrar essa Praia aqui De Manaus Aí eu vou Ali naquele mirante Agora Finalizar o vídeo Lá de cima Beleza Espero que vocês gostem Aí pessoal Fugir um pouco Do tema Mas é água Rio Tudo a ver com peixe Então vou ali em cima Agora pra gente fazer A finalização do vídeo Vocês veem que as barracas Aqui de cima Estão todas fechadas Sua autorização Só é lá pra baixo Na orla Chegando aqui Num dos mirantes Vou ali naquele ali Dar uma geral Aqui da praia Pra vocês Pra gente finalizar O vídeo Beleza Tem esse aqui Tem o outro maior Ali Tem esse aqui São três aqui Aqui dá pra dar uma panorâmica Geral Aqui da praia Pra vocês Olha Vida linda Né pessoal Rio negro Praia da Ponta Negra Manaus Amazonas Dá uma geral aí Sei lá Quando o rio Você vê que os postes ali São praticamente dentro da água Isso aí pessoal Fica Mais de 150, 200 metros Aqui de faixa de areia Nesse Pão maior aqui Você vê que ela está subindo Lá o fundo da ponte Então Beleza Espero que vocês gostem Deixa o joinha Comenta aí no vídeo Se você gostou Não gostou Desculpa Mais uma vez Tem que fugir do tema Dos peixes Mas é Visual legal Que sempre é bom Já tem outros vídeos Que eu mostro Algumas partes de Manaus Sei que o pessoal Sempre gosta Fazer esse vídeo Pra vocês Mas é isso aí Beleza Grande abraço Deixa o joinha No vídeo Comenta Compartilha esse vídeo Com os amigos Se inscreve no nosso canal E marca o sininho Na opção todas Pra acompanhar Beleza Vamos que vamos E até o nosso próximo vídeo Do aquafonia de quintal